Os principais praticantes da estética concordam que a tecnologia premiada do Hidrafacial MD promove avanços não ablativos e sem laser de rejuvenescimento da pele como nenhuma outra. Estudos clínicos publicados pelos principais médicos norte-americanos mostraram que o Hidrafacial MD produz melhores resultados do que o IPL e outros tratamentos comuns de pele para o rejuvenescimento facial, melhorando o tom e a textura da pele. Eficácias comprovadas são alcançadas através de um sistema patenteado do Hidrafacial MD, o sistema de tecnologia Vortex 4 em 1. O sistema de tecnologia Vortex 4 em 1 emprega a limpeza Vortex, a esfoliação Hidrapil, a extração Vortex e fusão Vortex em um único tratamento. O procedimento do Hidrafacial MD é comprovadamente eficaz para todos os tipos de pele e trata uma série de problemas dérmicos. O tratamento oferece resultados instantâneos, duradouros, sem tempo de inatividade ou desconforto para os clientes. O exclusivo design em espiral da ponta do Hidrafacial MD Hidrapil e a poderosa sucção hermética proporcionam recomposição incomparável e não invasiva da pele e abertura temporária de poros para limpar, esfoliar e extrair impurezas de maneira uniforme e eficiente sem danificar a pele, ao mesmo tempo que fornecem soros proprietários para a pele. A primeira etapa no tratamento Hidrafacial MD, a limpeza Vortex e a esfoliação Hidrapil, limpa suavemente a pele e esfolia a camada do extrato córneo, removendo células mortas e oleosidade da pele. Isso permite que a pele reflita mais luz e pareça mais brilhante e saudável. A segunda etapa utiliza uma combinação eficaz e não irritante de ambos os ácidos salicílico e glicólico para ajudar a remover a sujeira profunda e as impurezas dos poros. Isto pode impedir a formação de pústulas em peles com acne. A terceira etapa utiliza Indolor Extração Vortex, que promove forte sucção a vácuo para remover automaticamente cravos e outras impurezas. A quarta etapa no processo Hidrafacial MD aplica a fusão Vortex, oferecendo uma fórmula antioxidante com peptídeos potentes e ácido hialurônico aplicados na pele. Esta etapa prevê a desintoxicação, rejuvenescimento e restauração dérmica, promovendo estrutura e função de peles saudáveis. Ao usar o mais avançado sistema não ablativo e sem laser de rejuvenescimento da pele do mercado atualmente, o Hidrafacial MD com a tecnologia Vortex cuida bem da pele de seus clientes para oferecer resultados eficazes e duradouros sem tempo de inatividade ou desconforto.